Hoje, 16 de dezembro, é o dia da reconciliação aqui na África do Sul. Então, eu aproveitei o feriado para conhecer alguns museus e vou mostrar para vocês. Confere. Olá, bem-vindos de volta ao Diário de Capitão. No dia da reconciliação, a África do Sul comemora a primeira eleição democrática no país, em 1994, quando Nelson Mandela tornou-se presidente. Mas, o 16 de dezembro é celebrado desde 1838. Naquele dia, o Exército dos Brancos derrotou os Ulus, em uma batalha que tingiu o Rio de Sangue. Então, o dia da reconciliação também serve para dar um ar mais nobre naquilo que era o Dia da Aliança. No feriado, aqui na África do Sul, os museus costumam ser gratuitos. Então, hoje eu aproveitei e visitei três deles. O primeiro foi o Museu Sul Africano, em que você encontra exposições permanentes sobre as rochas locais, os dinossauros que aqui viveram e os animais africanos, sejam marítimos, terrestres ou aéreos. Voltado principalmente para as crianças, o ponto alto do local é trazer réplicas em tamanho natural de centenas de bichos. Logo depois, visitei a Galeria Nacional Sul Africana, que fica logo ao lado. Hoje, em dezembro de 2016, ela traz quatro interessantes exposições temporárias, com destaque para A Arte da Desculptura, sobre a luta do artista contra o sistema, ou Nossa Senhora, que mostra o papel da mulher na sociedade. Por último, fui ao Museu do Escravo, onde uma série de exposições permanentes tenta analisar a importância da liberdade, seja nos tempos da escravidão, seja nos dias de hoje. Um dos pontos mais tocantes do meu dia foi a exposição temporária Meu Nome em Fevereiro, sobre os descendentes de escravos que perdiam suas identidades e eram chamados pelo nome do mês em que a liberdade lhes foi tomada. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, curta nossa página no Facebook e acompanhe outras dicas e informações como essa. Obrigado e até a próxima!